Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, gente, pois é, tava sumida, bem sumida mesmo. Há muito tempo eu fiz um vídeo e falei que ia voltar, mas não voltei nada. Mas é porque, na verdade, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer aqui no canal. E agora eu saí. Porque uma coisa que eu gosto muito é maquiar, fazer maquiagem, fazer maquiagem assim, sabe, diferentes, divertidas. Ai, eu adoro fazer isso. Então, eu tava vendo um vídeo ontem e falei, ai, gente, é isso que eu quero fazer. Então, aqui estou eu, voltando com o meu canal, se Deus quiser. Desta vez vai dar certo, né, gente? E ai, como vocês podem ver no título do vídeo, hoje eu vim fazer um tutorial de maquiagem. Pois é, não é uma maquiagem comum, é uma maquiagem estilo estipe. Não sei. Estilo estipe, né? Exatamente, isso mesmo. E ai, eu estou muito animada pra fazer essa maquiagem. E ai, se vocês gostarem desse vídeo, eu pretendo ir trazendo, tipo, outros tipos de vídeo, de maquiagem também, tipo, mostrando as minhas maquiagens. Mostrando as minhas maquiagens. Estou pela minha penteadeira, que eu estou na minha penteadeira, as minhas maquiagens, o espelho e tal. E ai, se vocês quiserem, né, eu posso fazer esse tipo de vídeo pra vocês também. O meu quarto está em reforma, então relevem essa bagunça que está aqui atrás, né? E ai, depois que ele ficar pronto, também posso fazer um truco pra vocês. Mas, é isso. Então, agora é assim, minhas longas. Vamos ao vídeo de hoje. Então, gente, primeiramente, antes de fazer qualquer maquiagem, tenho que falar pra vocês uma coisa muito importante. Que você se limpar muito bem. Muito bem mesmo, por gosto de vocês. Eu já lavei, mas eu ainda vou passar a lença no lecinho. Não vou mostrar a marca, né, porque nós estamos sendo patrocinados, não é mesmo? Então, uma coisa muito importante é que, tipo assim, eu sou nova, tenho 15 anos e muita gente também gosta muito de fazer maquiagem jovem. Então, é muito importante você fazer uma preparação com a sua pele e cuidar muito bem dela se você usa muita maquiagem. Porque, assim, não é recomendado na nossa idade, quando a nossa pele é nova e bonita, mesmo tendo algumas imperfeições, né, como espinhas, por exemplo. A gente não deve usar muita maquiagem. Mas, se você for assim, ai, mano, mas eu tenho muita espinha, se eu não usar maquiagem, eu fico muito feio. Tudo bem, tudo bem, pode usar do jeito que você vai se achar mais bonita. Mas, não se esqueça de cuidar muito bem da sua pele. Usar hidratante, limpar muito bem ela depois de toda a nossa maquiagem. Não dormir com a maquiagem. É uma coisa muito importante. Que aí você vai evitar que a sua pele tenha envelhecimento precoce. Então, depois que as suas asquinhas saírem, ela vai continuar muito bonita. Então, é isso. Agora, deixa eu limpar aqui, né. Vou tentar mais uma limpar aqui, né, porque eu não subdesci. Agora que eu já passei o subdescido, ele ainda tá secando aqui. E aí eu vou passar pra ele. E é esse crânio que a gente passa antes. E eu vou passar antes. Então, vamos mais. Olha só, gente, bonitinho. Ó. Ok. Prontinho, gente. Fazendo a maquiagem. Agora, vamos para a primeira parte dessa maquiagem. Que, assim, tem muita gente que conversa com os olhos. Mas, eu costumo fazer na pele dele. Então, vamos lá. Olha aí, esta base. Que, na verdade, é um baby cream, né. Porque também é base com produto solar, né. Então, vou passar aqui com o fundo. É, eu vou passar ali a pele. Olha aí. E aí, você já. O que é um baby? Ah. E aí, eu vou? Um baby cream. E aí. E aí, eu vou? Um baby brown, um baby brown. E se qualquer coisa eu fazer algumas caretas aqui, mas a gente tem que fazer pra poder bater. Vou passar o corretinhozinho, hein? O meu corretinho é muito bonito, porque ele é daquele estilo batom, sabe? Agora, aí ele é duro, não é muito bom, ele é ruim, tipo, tira o que tiver embaixo, por isso que eu passo aqui e depois passo aqui. Eu não uso geralmente, mas agora essa maquiagem aqui é duro pra mim, tá bom? Gente, eu realmente não faço tudo aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Terminei agora, eu vou passar. Eu não tenho o corretinho assim, infelizmente, porque aí eu tenho uma operativa de sua fase e simplesmente deixa, né, mais... né, tudo fica disso, eu me lembro que cheio. Mas eu não sei se eu vou passar aqui mesmo, ó, tá tudo velho, né? Gente, o pico. Nossa deus, eu peguei o pincel errado, eu preciso de blush. Esse é o pincel. Então, vamos lá. Vai ficar um pouco mesmo. Brincos. Acho que tá ficando boa. Bom, na minha sobrancelha, eu não vou fazer muita coisa. Eu tenho um pincelador assim, né, que a gente põe com a sobrancelha, pra me levantar. Tá fazendo umas coisas que eu fiz, né, de coisas que eu fiz. E aí, tipo, a sobrancelha deles, eu não sei se é natural assim, ou eles fazem um maquiais lindo, mas elas eram muito maiores. Aí eu vou tentar fazer com o lápis de sobrancelha. Aqui, ó. Quatro sobrancelhas. Esse aqui. Então, vamos lá. Ele é um. Esse aqui é um. Não, hahaha. Pronto. Agora, vamos para o olho. Bom. Agora, para a sombra, eu vou utilizar essa paleta de sombra. É porque é muito linda a gente ter o cliente natural, fazer mais linda. A gente vai mostrar as cores pra vocês. Olha isso. Ai, gente, eu tô cansada. Mas, infelizmente, eu vi nas fotos e eu acho que é incrível que eu fosse azul. Não, né? Mas, eu não tenho azul. E aqui, nem outra paleta que eu tenho. Eu só tenho cores, tipo, assim aqui, sabe? Lindo, 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 lindo. Dourado, né? Então, eu resolvi que eu vou usar dourado mesmo, sabe? Dourado, marrom. Vai ficar bem brilhante. Hum, maravilhoso. Então, vou escolher aqui quanto eu vou usar. Bom. É, eu escolhi que eu vou utilizar essa paleta aqui, ó. Que chama Ficora M, tá? Já falei. E eu vou usar esse aqui. Vamos ver. Isso vai dar certo. Uh, deixei igual. Olha como ficou, gente. Eu acho que vai ficar muito legal. Agora, eu vou ir com esse tipo de sombra. E vou passar uma aqui que chama Crush. Olha aqui. Que é clarinha. Não? Isso vai dar uma parte. Um. Para a parte de Ficora M. Olha isso. Quando eu ensino aqui, né? E no início do Flávio. Não tem que fazer ele direito? Olha a parte de Ficora M. Agora vamos para a parte fundida, que eu vou passar com o dedo mesmo, porque eu acho que a gente passa melhor. Aqui tem várias chingas que são cheias de glúteos, sabe? Então eu vou escolher uma aqui. Hum, nossa, que difícil. Acho que eu vou escolher uma bem dourada mesmo. Olha só se eu cheguei. Olha só, olha só, olha só. Nossa, um bom. Muito bom. Eu vou escolher um cheio de mim. Um, então eu vou fazer um cheio de fio. E aí? Uau. Meu que é isso aí. Espera aí que eu vou arrumar E já volto com os meus olhos prontos Prontinho, gente Olha só como ficou Espero que esteja Dando pra vocês verem direito Mas Se vocês não conseguirem ver O resultado dele Com vários detalhes Vocês podem me ver lá no meu Instagram Eu vou tirar uma foto E espero que na foto apareça melhor pra vocês Então, agora Que eu já sinto aqui Eu peguei esse pincel E estimei aqui pra eles ficarem juntos As duas cores E eu acho que ficou muito legal Agora, talvez depois de colocar Esse brinco Vamos ver Que Eles, né Eram bem dourados Muito brilhantes Então Eu até tive uma ideia aqui agora Vou pegar esse mini pincelzinho de sombra E vou passar aqui embaixo Agora Eu tenho que dar Mais umas implementadas E Eu tava pensando Em Eu olhei lá E eles usavam Lápis Preto Tipo Na linha d'água Aqui, entendeu Tipo Lápis de olho Nem nada, né Eu nunca me enriquei Precisar Diz Ontem, né Então Eu Morrei Desborrei Eu Resolvi Usar Sombra Lívia Porque O verde É Como Sempre Eu tô com Muito Muito Sombra Lívia 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 Mas Se você for Lívia Eu Passei Aqui Lívia 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 Com o dedo Mesmo Lívia Aqui E vou passar Na Preta Nessa preta Aqui Que no caso Ela chama Sweet Que é doce Não me pergunto Por que Nessa palestra Ela tem esse nome E agora Vou passar Aqui Nessa Tomara que dê Né Gente Pronto Tinha só Como ficou Muito doido Nossa O tempo deu ser errado Já não Né Que bom Que deu ser Agora É Tem que tirar Tudo do Ai Então E esse Mourinho Tem que vermelho Nossa Tente Ai E agora Tirar Aqui Lívia Um Vamos Continuar Agora Vamos com O delineador O delineador Eu vou fazer aqui Rapidão E depois Já volto Com você Tá bom Tadá Olha isso Olha o que mais Legal Ficou muito Tadá 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 Bem grande Mesmo Gente Eu acho Que foi muito show Porque eu ainda fiz Essa cuidadinha Para cá Ficou muito legal Agora Eu vou passar Mais uma Tinta parte Ficou tudo cheio De Glitter Né E E Depois Vamos Para os Toques Finais Bom Gente Agora Eu passei Base Aqui Assim Passei Pó E Passei O blush Não dá Para vocês Verem mais Tipo assim Na Com Bastante Blush Tá bom Então Não se Profitem Se vocês Não estão Conseguindo Enxergar Então Tadando Para vocês Verem Como Eu Caprichei Minha Alina Boa Tá bom Pra ficar Bem Gepicioso Agora Eu vou Passar Batom Arrumar No cabelo E depois Vou Converter Pronto Gente Ai meu Deus do Céu Olha Isso Olha Isso Gente Eu fiz Aquela Que Pronto Olha Só Como Ficou Gente Ficou Muito Legal E Pra Ficou Muito Show De Bola Eu Acima Batom Beleza E Pus Essa Teara Aqui Ela É Desse Gente Eu Máquiagem Pra Vistar Aparecer Mais Do Tentas Coisas No Cabelo Né Parece Dente E Tal Gente Eu Estou Máquiagem Eu Acho Muito Legal E Trouxe Como Tipo Assim Essa Máquiagem Você Pode Fazer Quando Estiver Na Passez Fazer Não Sério Que Né Gente Agora Eu Vou Mostrar Pra Vocês Como Estar Aqui E A Olha Isso Gente Meu Deus Tchau Não Gente Foi Isso Estou Eu Que A Própria Cleopatra Agora Olha Só Colores Nesse Marroche Aqui Gente Eu Adorei E Vocês Gostaram Se Você Gostou Não Esquece Deixar Um Like Se Inscreva Aqui No Canal Se Você Gostou Desse Vídeo E Quer Ver Mais Vídeos Deste Que Eu Quanto Tudo Eu Só Só Estudão 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 O que vocês quiserem Posso fazer outra Diferente Estudão Eu vou ler